Entender Qual o sentido para ser feliz Na realidade eu sempre quis Buscando entre livros que eu li Esquadrinhando histórias que vivi Pude ver Que a verdade não é da razão Da sabedoria ou emoção Não somente sábios podem ver Nem todos os livros vão dizer Eu não pude compreender Quando olhei a cruz Que ele estava louco Crucificado por querer me amar Crucificado por querer perdoar Mas ressuscitou para dizer Que a razão para viver é amar É o mesmo Ah 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 Legenda Adriana Zanotto